Olá, gente! Meu nome é Silvana, eu sou professora de matemática e dentro da aula de geometria plana nós veremos polígonos. Vamos aprender o que são polígonos regulares inscritos e como utilizar as fórmulas. Espero que vocês gostem, que curtam e que compartilhem. Vamos lá? Dizemos que um polígono regular é inscrito a uma circunferência quando todos os seus vértices pertencem a ela. Então, nós temos aqui três circunferências com pontos marcados nela. Esses pontos pertencem a esta circunferência, mas eu ainda não tenho um polígono aqui dentro. Para que o polígono seja inscrito, ou seja, para que ele seja colocado aqui dentro da minha circunferência, os vértices dele, as pontas dele, tem que fazer parte da circunferência. Vamos lembrar o que é um polígono regular? São aqueles que têm os lados com a mesma medida e os ângulos com a mesma medida. São congruentes, lados congruentes e ângulos congruentes. Nós podemos colocar qualquer polígono regular dentro de uma circunferência, inscrito a uma circunferência. Mas hoje nós vamos ver o triângulo equilátero, nós vamos ver o quadrado e vamos ver o hexágono. Então, aqui eu tenho o ponto A, o ponto B e o ponto C. E eu posso fazer um triângulo equilátero aqui dentro, ligando os meus pontos. Na verdade, eu terei o ponto A, B e C vão ser vértices do meu triângulo. Ou seja, serão as pontas do meu triângulo. Os vértices, as pontas do meu triângulo, estão na circunferência. Eu digo que esse triângulo é um triângulo equilátero inscrito à circunferência. Porque os vértices dele pertencem à minha circunferência. Aqui nós temos quatro pontos. O ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. Esses quatro pontos pertencem à circunferência, mas eles são só pontos. Quando eu ligo esses pontos, eu posso formar um quadrado. Então, nós temos aqui um quadrado inscrito à minha circunferência. Ou seja, ele está dentro da minha circunferência. Todos os vértices dele pertencem à minha circunferência. Aqui eu tenho o ponto A, B, C, D, E e F. Seis pontos. Se eu ligar esses pontos, eu vou ter um polígono, um hexágono, uma figura de seis lados. Esse hexágono vai ficar inscrito à minha circunferência. Então, eu vou ligar os lados. Liguei todos os vértices e formei uma figura com seis lados iguais, com seis lados com a mesma medida e com ângulos internos iguais. Isso vale para o hexágono, para o quadrado, para o triângulo equilátero. É um triângulo qualquer? Não. Equilátero. Ele tem os lados com as mesmas medidas, tá? Então, é um triângulo equilátero inscrito. Agora, nós vamos ver o apótema, nós vamos ver o lado e nós vamos ver o raio dessas figuras, ok? Bem, os lados do triângulo eu vou chamar de L3. Por que três? Porque são três lados. Então, cada lado do triângulo eu vou chamar de L3. Cada lado do quadrado eu vou chamar de L4, porque são quatro lados. E cada lado do hexágono eu vou chamar de L6. Agora, o apótema. Apótema eu vou representar pela letra A. O que seria apótema? É a distância que vai do centro até a metade de cada lado, até o ponto médio de cada lado. Então, está aqui, apótema é a distância do centro do polígono até o ponto médio, ou seja, até a metade de cada um dos seus lados, tá? Então, aqui eu tenho um apótema, aqui eu tenho outra apótema, aqui eu tenho outra apótema. Então, o apótema vai vir fazendo um ângulo de 90 graus do centro até o meio de qualquer um dos meus lados. Eu vou fazer meu apótema aqui embaixo, tá? Apótema é a distância que vai do centro até o ponto médio de qualquer um dos lados. Eu vou representar a apótema do triângulo com A3, porque A3 é a apótema de três lados. Aqui tem uma apótema, aqui eu teria outra, aqui eu teria outra. Ela vai formar ângulos de 90 graus. Aqui no quadrado, eu tenho apótema também. A apótema vai do centro até o meio, o ponto médio de cada um dos lados. Vou fazer aqui, lado de cá. Vou fazer o meu apótema aqui. Aqui é a apótema. A4. Por que A4? Que é a apótema de uma figura de quatro lados, de um quadrilátero. Nesse caso aqui, de um quadrado. Então, ela vai do centro até o meio, até o ponto médio de cada um dos lados. Apótema do hexágono, a mesma coisa. Vai do centro até o ponto médio de cada um dos lados. Vou escolher esse lado aqui. Então, a distância que vai do centro até o ponto médio, ou seja, ela divide o meu lado em duas partes iguais. Aqui eu vou chamar de A6. Apótema, que tem seis lados, tá? Então, eu tenho o lado e tenho a apótema em cada uma das figuras. O que eu tenho também nessas figuras? Como elas estão inscritas em uma circunferência, eu tenho raio. O que é o raio? É a distância que vai do centro até o ponto qualquer da minha circunferência. Nesse caso aqui, olha, o meu raio vai do centro até o vértice C, do centro até o vértice B, do centro até o vértice C. Eu posso, dentro da minha figura, fazer o meu raio. Então, o raio aqui, eu vou fazer do centro até o meu vértice A. Esse aqui é o R de raio. Raio é a distância que vai do centro da minha circunferência até qualquer ponto da minha circunferência. Como o meu triângulo está inscrito, ele está dentro da minha circunferência, eu posso escolher qualquer um dos vértices para traçar o meu raio do triângulo. Vai do centro até o vértice A, do centro até o vértice B, do centro até o vértice C, eu terei raios, que é essa distância aqui que coincide com a distância do raio da circunferência. Aqui, eu também tenho raio? Sim, eu tenho raio do centro até qualquer um dos vértices. Por quê? Porque esses vértices estão na circunferência, eles pertencem à circunferência. Então, o meu raio aqui, eu vou fazer do centro até o ponto B, é o vértice D. Então, aqui é o meu raio, R de raio. E aqui, também tem um raio? Sim, qualquer um dos vértices que estão aqui na minha circunferência, eu posso traçar um raio. A distância, vou fazer aqui até o raio do centro até o vértice C. Aqui é o meu raio. Nesses três polígonos regulares, no triângulo, eu tenho o lado, que são três, a apótema, que são três apótemas, e o raio, também, aqui no caso, três. Aqui no meu quadrilátero, no meu quadrado, eu tenho a apótema, que é a distância que vai do centro até o meio do meu lado, ponto central do meu lado. São quatro lados, então eu tenho quatro apótemas. Tenho o raio e tenho quatro lados, que é o L4. Aqui no meu hexágono, eu tenho a apótema, que vai até o meio de qualquer um dos lados, então eu terei seis. Eu tenho o raio, que vai do centro até cada um dos vértices. E tenho também os lados, que são seis lados, que é o L6. Agora, vamos a algumas relações. Então, aqui, se eu traçar esse B até o meio, o ponto médio, do lado AC, no caso do L3, eu vou ter que a minha altura, que eu vou chamar de H, altura, que vai de um dos vértices até o ponto médio, ela é feita de quê? Um pedaço do apótema, ok? E mais dois pedaços que equivalem ao raio. É como se eu dividisse aqui em três pedaços. Então, aqui é o raio e aqui embaixo é o apótema. Então, eu posso dizer que a altura do triângulo é igual ao apótema mais o raio, certo? Apótema mais raio. Mas esse apótema é o quê em relação ao raio? Ele tem um terço da medida da altura. Aqui eu tenho a altura. O raio são dois terços da altura. Então, o raio é igual a dois terços da altura. É como se eu dividisse essa altura toda. Dois terços é o raio e um terço é o apótema. Então, o apótema é igual a um terço da altura. O raio equivale a dois terços da altura e o apótema equivale a um terço da altura. São informações que na frente vão servir para vocês fazerem os cálculos que vocês vão precisar, ok? Outra informação que é bom vocês saberem é que quando eu traço as três alturas do triângulo, uma altura, duas alturas, três alturas. Formei três triângulos, um triângulo, dois triângulos, três triângulos. Conseguem ver isso? Então, aqui, esses triângulos, eles vão fazer um ângulo de 360 graus. É um círculo aqui dentro. Isso quer dizer que cada triângulo desse vai ter 120 graus. 120, esse aqui. 120, esse aqui. 120, tá? Então, esse ângulo aqui vai ter 120 graus. Esse ângulo aqui vai ter 120 graus. E esse ângulo aqui, essa abertura aqui, vai ter 120 graus. Como ele é um triângulo isósceles, ele tem dois lados iguais e um lado maior, se aqui tem 120 e o total dos ângulos de um triângulo dá 180, então, vou abrir 30 graus aqui, 30 graus aqui. 30 mais 30, 60, 120, 180 graus. Outra informação que a gente pode ter é que aqui eu vou formar também um ângulo, nesse pedaço entre o apótema e o raio, eu formei um triângulo retângulo. Ele tem aqui um ângulo de 90 graus. Se a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180, aqui eu tenho 90. Se aqui tem 120, aqui eu tenho 60. É a metade. 120 é esse todo aqui. Aqui eu tenho 60. 90 mais 60, 150. Então, esse ângulo aqui vai ter 30 graus. Então, eu tenho como tirar várias conclusões aqui em relação aos triângulos, em relação aos ângulos. Então, aqui é bom saber o quê? Que o raio é igual a dois terços da altura de um triângulo e o apótema equivale a um terço da altura de um triângulo. Aqui, em relação ao quadrado, nós podemos traçar passar diagonais, passar as duas diagonais, que são diagonais, é quando eu ligo dois vértices que não são seguidos, que não são consecutivos. O C eu posso ligar o vértice A, o D eu posso ligar o vértice B. E aqui eu formei o quê? Quatro triângulos. Esses triângulos têm exatamente as mesmas medidas. E juntando o centro desses quatro triângulos, eu tenho de novo um círculo. Isso quer dizer que eu tenho 360 graus divididos por 4. Então, cada ângulo desse tem 90 graus. Ok? 360. Então, esses ângulos aqui são ângulos de 90 graus. Se aqui tem 90 e esses ângulos são iguais, eu vou ter 45 de um lado e 45 do outro. 45 mais 45, 90. Mais 90, 180 graus. A soma dos ângulos internos de um triângulo sempre será 180 graus. Aqui, traçar diagonais no meu hexágono, eu formarei seis triângulos equiláteros. Seis triângulos que terão os lados iguais. Tá? Então, cada um desses seis triângulos são triângulos equiláteros. Toda vez que eu pego e divido o meu hexágono inscrito regular em seis partes, eu uno os vértices através das diagonais, eu vou obter seis triângulos equiláteros. Ok? Eles vão ter a mesma medida. Os três lados são iguais, são congruentes. Logo, os três ângulos são congruentes. Como a soma dos ângulos internos, da 180. E são congruentes, então cada ângulo mede 60 graus. 6 e 6, 12, 18, 180. Bem, agora nós vamos ver as fórmulas do apótema e do lado de cada uma dessas figuras. Para vocês aprenderem a utilizar. Ok? Vamos lá? Nós temos aqui as fórmulas do apótema e lado. Do triângulo equilátero, do quadrado e no hexágono. Ok? Então, qual é essa fórmula? O apótema do triângulo é o raio sobre dois. Do triângulo é o raio sobre dois. Do quadrado, raio vezes raiz de dois sobre dois. No hexágono, raio vezes raiz de três sobre dois. E o lado? O lado no triângulo é o raio raiz de três. No quadrado é o raio raiz de dois. E no hexágono é o raio. Tá? No hexágono, o lado é igual ao raio. Bem, como é que a gente pode fazer para gravar isso? Aqui nós temos todas as fórmulas. Tem o R, tem o raio. Tá? Em todas elas. E todas as fórmulas do apótema são divididas por dois. Porque lembra que o apótema divide o lado em duas partes? Lembra disso? Então, todas as fórmulas do apótema são divididas por dois. É sobre dois. E aqui nós temos o um. Aqui nós temos o dois. E aqui nós temos o três. Então, nós temos uma vezes o R, que é o raio sobre dois. O raio vezes raiz de dois sobre dois. O raio vezes raiz de três sobre três. Então, fica um, dois e três. O dois e o três na raiz. Tudo sobre dois, porque estamos falando de apótema, que divide em duas partes. E todas as fórmulas a gente vai multiplicar pelo raio. E o lado? Três, dois e um. Tá? É o raio vezes raiz de três. É o raio vezes raiz de dois. E o raio vezes um, que é o próprio raio. Então, um, dois, três. Três, dois, um. Os de cima são sobre dois, porque é apótema. Tá? Apótema é sempre sobre dois. E todos eles dentro da raiz. Uma forma de vocês gravarem, vocês acharem outra forma. Tá? Bem, aqui nós temos. Um quadrado está inscrita em uma circunferência de área de nove pi. Calcule o lado e o apótema. Então, o que eu preciso saber? Aqui está me falando a área da circunferência. Qual é a área da circunferência? A área da circunferência. A área da circunferência é igual a pi vezes r ao quadrado. Né? Essa é a área da circunferência. Então, nós vamos usar essa fórmula aqui para chegarmos ao lado e ao apótema desse quadrado. Tá falando de quadrado? É essa fórmula aqui. No quadrado é tudo dois. Tanto o lado quanto o apótema é tudo dois. Não tem outro número. Ter raio vezes raiz de dois sobre dois. E o lado é o raio vezes raiz de dois. Então, como é que eu vou fazer assim? A área é pi vezes r ao quadrado. Mas quem é a área? Ele me disse que a área é nove pi. Então, nove pi, que é a área, é igual a pi vezes o r, o raio ao quadrado. E do outro, cortei. Então, o raio ao quadrado é igual a nove. O raio é igual a raiz de nove. O raio é igual a três. Raiz de nove, três ao quadrado. Então, descobri o raio. Descobri o raio, acabou. Por quê? Porque eu vou botar na fórmula. Ele quer saber o quê? O lado. Qual é o lado do quadrado? É raio vezes raiz de dois. Então, o que eu vou fazer aqui? Quem é o raio? Três. Então, o lado vai ser igual ao raio, que é três, raiz de dois. Pronto. O lado do quadrado, L4, é igual a três, raiz de dois. Pronto. Achei a primeira resposta. Falta achar o quê? Apótema. Apótema do quadrado é igual ao raio, raiz de dois, sobre dois. Apótema vai ser igual. Quem é o raio? Três. Três, raiz de dois, sobre dois. Apótema do quadrado. Acabou. Está aí a resposta. Achamos o lado. Achamos o apótema. Então, para a gente poder calcular, tendo a fórmula, tranquilo, se não tiver, tem como deduzir. Dá um pouquinho de trabalho, mas a gente tem como deduzir cada uma dessas fórmulas. Vocês conhecendo direitinho como é uma figura regular, dentro de uma circunferência, como ela funciona, quais são as relações, sabendo que é apótema, sabendo que é lado, sabendo que é altura, sabendo que é uma diagonal, sabendo que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus. Quando a gente tem um ângulo escrito, essa soma aqui dá 360, então todas elas aqui vão dar 360 graus. Aí você tem como achar cada ângulo aqui de dentro. Então, tudo isso vai facilitar na hora da gente fazer os cálculos. 360 dividido por 6, 360 dividido por 4, 360 dividido por 3. E vocês vão achando os ângulos, vão achando os lados, tudo dentro da fórmula ou fazendo a dedução. Lembrando que a altura de um triângulo é igual ao raio mais o apótema, que o raio equivale a 2 terços da altura, o apótema é 1 terço da altura. Então, são relações que a gente tem que conhecer para poder ir resolvendo os problemas, ok? Bem, gente, essa foi a aula sobre polígonos regulares inscritos. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido. Não esqueçam de curtir, de compartilhar, de deixar a opinião de vocês, ok? Até a próxima aula!